A outra perna, trocou o pé, fez para o direito, faz para o esquerdo e vice-versa. Gira para o lado, volta, gira para o outro, descança, nem cansou, volta, de novo, sobe. Eu vou trocar tudo de novo, vou sair do pé e voltar para uma cadeira. Agora já para a mente superior, os braços, afasta uma perna da outra. Solta o peso do ovo, deixa o tronco ficar relaxado, entre o laço diferente da minha frente. Empurra a costura do movimento do ovo. Flexiona um pouquinho os joelhos, deixa as costas firmam o ar, o corpo pequeno. E assim vai, então ele vai perder a posição. Volta. Preguiça vem, fecha com os pés, mas como se tivesse acabado de acordar, saindo aqui ou embora. Pode continuar, escolhendo. Desculpa. 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 Parou um pouquinho, afasta a perna, tenta, só tenta, quem consegue entender, encosta a orelha no ombro, e fica, afasta a perna, faz uma abaixo dos pés, isso, devagar, troca, do outro lado, como se fosse encostar a orelha no ombro. E eu estou, de novo, no outro lado, para trás, no ar, solta, dos dois lados, fica a perna também, aí, também. Seguinte, um dos braços no outro lado, vira a palma da nua, braço de cima, figura os dedos, e aí, vocês incluem o dedão nessa também, e deixa a pontinha do dedo enviado para baixo. Está precisando alongar, pô. Sim, isso, pô, engordeu a outra mão, e o resultado é o máximo, e foi muito difícil puxar o dedão também. Olha lá, liberou o dedão, liberou o dedão, conseguiu os cinco, beleza. Gente, eu não sei o que eu tô passando. Agora fica com a espelha, mas... Pegou o dedão? Mais ou menos, né? Voltou, só, se lá de novo. A gente vai voltar para menos inferiores, vamos voltar para as pernas. Tranquilíssimo, uma perna à frente, outra perna atrás. A gente vai fazer o seguinte, calcanhar no chão. E aí, eu, como se fosse escorar o peso do corpo para trás, flexione esse joelho, que vai alongar tanto a parte anterior, como a parte posterior da pontinha. Ah, professor, eu não consigo vir até aqui, não tem problema, pode ficar quase uma coxa, que ele não consegue. Ah, eu consigo até encostar a testa do joelho, perfeito. Pode ir. Não necessário abrir, só vir até aqui, ó. Aí, voltou. Aí... De novo, uma perna à frente, outra atrás. Aí, eu deixo o calcanhar no chão, um pouquinho de pé para cima. Eu vou conseguir só até aqui, tudo bem. Ah, eu consigo ir mais à frente, já. Beleza. Eu vou pra frente.